Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Ontem a gente fez um vídeo sobre o Leodere que acho que vocês curtiram, então a gente vai entregar hoje um vídeo sobre outro personagem da base, outro destaque da base, um destaque que fisicamente parece estar muito pronto eu acho que esse é o primeiro grande ponto pra gente falar sobre o Emerson que já jogou nesse campeonato brasileiro partidas pelo Atlético, quando o Coelho estava machucado, quando o Canobio estava na seleção uruguaia ali e eu acho que foi um dos momentos que eu considero mais lamentáveis que a gente teve na temporada como um todo quando o Emerson foi vaiado no confronto contra o Bahia, porque eu acho que faz parte da história do Atlético e faz parte até da reconstrução do Atlético acreditar e apostar na base, então eu acho que a gente precisa ter o Emerson ali primeiro no grupo principal e ter o Emerson na posição correta dele porque eu sei que o Atlético tem um número relevante de centroavantes, a gente está falando de um elenco que tem três centroavantes, o Diório, o Pablo e o Gonzalo Mastriani, só que eu acho que você tentar botar um camisa 9 pelo lado pra transformar ele numa solução em um setor que aí sim pode ser considerado num setor esvaziado, é uma sacanagem até com o próprio garoto. Então a gente vai ver aqui nas imagens que o Emerson ele é muito camisa 9, ele é muito preparado fisicamente pra estar disputando contra zagueiros de Série A, enfim e ele também tem qualidades e características que eu acho que os nossos centroavantes não nos oferecem então no final das contas é mais uma intenção de encontrar soluções dentro do clube algo que eu acho que o Atlético peca e esse ano teve o caso do João Cruz, o case do João Cruz que o Atlético encontrou um reforço dentro da sua base porque o Léo Dereck não pode ser mais um, o Marcão pode ser mais um, o Emerson pode ser mais um então fica até o final porque a gente vai analisar algumas características do Emerson vai tentar entender o que ele pode nos oferecer, beleza? eu vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal e lembrar vocês também que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos com o código 3 pontos você ganha 20% de freebet pra apostar na data FIFA, Nations League nos campeonatos que ainda estão rolando como a Série B do Campeonato Brasileiro agora vamos lá às imagens de Emerson as imagens de Emerson primeiro lance, a gente pega aqui o Emerson já numa posição corporal vou até aumentar aqui o lapisinho pra vocês verem melhor numa posição corporal de atacar o espaço ele já tá aqui pronto pra competir pra correr contra o marcador então pra mim isso já é uma característica que eu acho que hoje os nossos centro-avantes não oferecem nossos centro-avantes são os centro-avantes muito mais posicionais que a gente tem que fazer a bola e chegar até eles que eles não tem essa capacidade de disputa de disputar uma corrida com o marcador pra atacar a profundidade isso pra diferentes modelos de jogo acaba sendo muito importante porque, por exemplo, se o Atlético opta jogar em transição em muitos momentos, só o Maestrian e o Diório eles viram peças ali que se limitam a ficar disputando com o zagueiro a gente não tem esse cara do arranque de fazer o zagueiro correr pra trás numa posição que deixa ele desconfortável então eu acho que só essa característica já justificaria uma utilização do Emerson aí o jogador aqui que eu confesso que eu não consigo identificar já busca o passe e o Emerson já vai pra corrida e na corrida ele é muito bom na corrida o Emerson é muito bom, gente ao ponto de chegar na frente aqui do marcador e chegar na frente do marcador nesse processo de atacar a profundidade o que que significa? sair da cara do goleiro o Emerson ele tá em total condição fiz a pior seta da face da terra, né? mas o Emerson tá em total condição de entrar numa zona de finalização aqui então essa corrida do Emerson essa capacidade de explosão do Emerson é em muitos momentos pra botar ele nessa disputa de corrida com o zagueiro mas pra chegar em condição cara, eu não sei fazer seta, desculpa nessa condição de finalizar aqui contra o goleiro, nesse caso contra o Goiás pulei um slide aqui ele acaba sofrendo pênalti o goleirão vai lá derruba ele e o Emerson faz o gol e tem outra característica muito interessante nisso aí, né? que é o atacante que produz as próprias oportunidades que é o atacante que ele é ele é autoprodutivo, assim e algo que a gente, pô falou por exemplo no vídeo que a gente fez sobre o Maestrani um atacante que precisa que o coletivo faça a bola chegar até ele eu acho que o Emerson só por isso ele já pode ser considerado uma joia porque é um atacante que ele não precisa que o processo todo dê certo pra bola chegar até ele ele é parte do processo ele é boa parte do processo se você pegar o lance do gol é um passe em profundidade, beleza? mas é o arranque é o drible é se colocar na condição de finalizar e acho que hoje os centroavantes do Atlético não oferecem isso então só por isso se eu fosse o Vanini eu já cogitaria a utilização do Emerson aqui a gente vai ver outro lance o Emerson saindo da referência a gente vê aqui outro jogador na posição dele o Emerson saindo pra dialogar com os companheiros e o que que acaba acontecendo o Emerson bota o companheiro acho que é o Chiquete em condição de finalizar então não é um atacante que ele sai da área só pra ter a possibilidade de ataque ao espaço ele também tem saída na área pra situações de criar chances inclusive eu acho que nos jogos que ele teve pela série A foi um Emerson que teve muito mais destaque nessa questão de chances criadas um jogador agudo um jogador que não fisicamente muito preparado pra pressionar pra participar do jogo mas também pra sair da área o que eu não acho que é a principal característica dele mas é um acréscimo é o que ele pode nos entregar beleza aqui outro ponto interessantíssimo do jogo do Emerson capacidade de jogo aéreo olha como ele sobe muito mais que o marcador olha como ele se coloca em projeção no salto que cara assim ninguém vai chegar nessa altura e a gente sabe que por exemplo o jogo aéreo do Atlético é um jogo aéreo extremamente limitado então é mais um índice de desempenho como falam na análise tática pra gente levar em consideração em relação ao Emerson mais uma vez aqui olha como ele desequilibra no jogo aéreo absurdo quanto esse garoto salta cara um completo absurdo quanto esse garoto salta sabe então pô pra um time que sofre tanto com a improdutividade em escanteios essa capacidade de jogo aéreo do Emerson pode ser mais um uma posição ali pode ser mais um ponto que favoreça o Emerson tá sendo cotado pro time principal e olha que a gente tá vendo várias características de um bom centroavante né eu acho que dá pra dizer que o Emerson ele preenche várias lacunas de um bom centroavante no sentido de ter boa explosão produzir as chances ter capacidade de jogo aéreo sabe então não é um jogador que tem aquele perfil de ponta e tá jogando com uma espécie de falso nome o Emerson ele tem muita coisa que um grande centroavante naturalmente tem sabe então é importante deixar isso claro agora a gente vai pra mais um aqui olha a capacidade de desmarque do Emerson o Emerson sendo marcado aqui entre dois marcadores o cruzamento vai acontecer e o que que acaba acontecendo o Emerson sozinho literalmente sozinho acaba marcando o head streak contra o Corinthians mais um mais um argumento ali mais um índice importante de um atacante de elite mais um índice importante que um centroavante precisa ter volto a dizer o Emerson tem muitas características de um grande centroavante arranque essa capacidade de explosão de produzir as próprias chances capacidade de bons marques sabe capacidade de jogo aéreo de saltar que mostra como fisicamente é muito preparado e óbvio mano entendendo isso aqui é um jogo sub-20 enfrentar um zagueiro de série A é completamente diferente a gente não quer um jogador pronto mas a gente quer uma alternativa que nos traga características que hoje o nosso elenco ele não proporciona sabe a gente vai para mais um lance aqui agora contra o Bragantino calma aí fiz besteira na característica que mais me chama atenção do Emerson olha como o passe ele está saindo aqui da defesa a bola em profundidade e o Emerson já apostando corrida contra o marcador aqui o que que acaba acontecendo o óbvio o Emerson chega na frente e acaba marcando o gol porque tem cara assim tem essa vantagem física muito clara é muito difícil alguém se posicionar na frente do Emerson e o Emerson ele não chegar na frente o Emerson não ter essa capacidade de se sobrepor enfim vencer o duelo contra o marcador e para acabar outro lance também contra o agora é quando bota o fogo na real cobrança de lateral o Emerson está aqui disputando corrida com o marcador olha como ele é dominante fisicamente o marcador fica literalmente no chão o Emerson entra na área com condição ou de dar um passe aqui para o companheiro ou de finalizar mas como garoto também tem faro de gol que é importante o que que acontece mais um gol do Emerson e o Atlético enfim e o Atlético tem um atacante que ele precisa valorizar e o Atlético tem um atacante que oferece coisas que o atacante do time principal não oferece e um atacante que é aquilo está pingando a óleo tanto o Leodere quanto o Emerson não são jogadores para chegar e virar soluções no time principal mas volto a dizer serem alternativas serem opções a mais de um elenco que está sofrendo fisicamente e de um elenco que também tem lacunas óbvias o Emerson ele é fisicamente um trator o Emerson é fisicamente um jogador que por exemplo enfrentando zagueas lentas na série A pode gerar muitas e muitas vantagens só que não tem como o Atlético escalar o Emerson como o Juca vinha escalando longe do gol o Emerson perto do gol ele vai te oferecer perigo assim para você ameaçar o gol adversário o Emerson perto do gol vai te oferecer faro de gol e o Emerson ele tinha uma questão para a gente terminar o vídeo que no Sub 17 ele parecia fisicamente muito maior e muito mais capaz que os adversários e quantas histórias a gente já não viu de jogadores fisicamente monstruosos que se destacavam na base no principal não se justificaram mas a questão é o Emerson se machucou e volta no Sub 20 fisicamente muito preparado então mostra que a composição física que a conjuntura física do Emerson é realmente muito acima da média beleza pessoal tamo junto é nóis espero que tenham gostado da análise do Emerson características muito claras características muito importantes para um centroavante tchau bêbêbêis tchau tchau tchau